Frio da porra? Ai meu Deus, eu tô geladinho. Eu tô geladinho, eu sinto frio. Você é tipo Frozen aqui. Eu uso jaquetinha. Que frio, que frio. Que o jeito que tá sentindo. Bem-vindos ao primeiro Prédio Sou Show aqui no Prime Box Brasil. Você que não conhece o Prédio Sou Show, Prédio Sou Show é um programa em que eu e mais um convidado falamos sobre dois filmes, um blockbuster, um aleatório. Alternativo, lado B, né? Onde a gente toma cerveja e discute ideias e no final das contas a gente só conversa sobre filmes porque é isso que nos interessa. E lembre-se você que nós não entendemos muito sobre cinema. Estamos aqui mais pra tomar uma cerveja entre amigos. Isso aí. E fala merda em geral. Aqui no Brasil está o Jean para falar sobre um filme, um especial, dois filmes, de Inferbítrio. Longe é assim? Foi longe, né? Foi, né? Mas tudo bem, cara. Especial você pergunta. Eu te digo, especial porque a gente sempre tenta linkar os dois filmes. Mesmo que às vezes não faça muito sentido. É. Esse especial de hoje é livre-arbítrio, né? Faz sentido. É o que não faz sentido nenhum, na verdade. Faz, faz, faz. Depois no final tu conta pra gente. É o livre-arbítrio, acho é isso. Estou aqui com o Urso para falar sobre X-Men. Apocalipse. Apocalipse. Esse título, na verdade, era pra ser Era do Apocalipse, né? Mas eles pensaram, poxa, tem Era de Ultron. Então, Apocalipse. Pois é. Então, e o outro filme, você sabe qual que é? Não. É o do Rato, é um filme nacional, veja só que coisa. Então, roda a vinheta. X-Men Apocalipse, dirigido pelo Bryan Singer. Ele é cantor, né? Ah, vai que ele é, né, cara? Seu babaca. A Fox estava lá, vendo toda essa competição com Guerra Civil, Batman vs. Super-Hom, e eles pensaram, cara, eu preciso colocar, meu, na mesa e mostrar que eu tô aqui pra fuder tudo. X-Men é uma franquia que vem desde 2000, cara. 16 anos já dessa franquia da Marvel, que na verdade, poxa, acho que foi uma das primeiras aí que começou a fazer filme de super-heróis e tal, né, cara? Que junto com Homem-Aranha, que deu aquele empurrão pra gente estar nessa fase... No começo da nossa adolescência ali, Homem-Aranha, no cinema, meu... É, então, tipo, esse foi o empurrão necessário pra gente estar nessa fase interminável de super-heróis que a gente tem até hoje. Esse filme já teve alguns ciclos, essa história já teve alguns ciclos e essa é o final de mais uma, né? Começou no Primeira Classe, né? No Primeira Classe. Depois teve o Dias do Futuro do Passado, do Pertérito Imperfeito, do... É, Dias do Futuro do Passado e agora acaba com Apocalipse. E ele é estrelado por... Porra, você já sabe, né, Ken, né, cara? Tem o... Michael Fassbender. É, o grande Fassbender. James McVoy. James McVoy, aquele cara que fez filmes como Filth. Jennifer Lawrence. Aquela pessoa que você sabe de uma porrada de filmes, assim, você nem se lembra qual que é, mas você conhece ela. Maravilhosa, né, cara? Também temos a grande e ilustre presença do Oscar Isaac, ou Oscar Isaac, dependendo quão latino você é. O cara que fez o Ex Machina, ele também tá no Star Wars, a Força, o Despertar na Força, o cara que dança do Ex Machina. Também temos a Sophie Turner, do Game of Thrones, conhecida como a Sonsa. No papel de... Ah, Jean Grey. Jean Grey. They saw the end of the world. O filme conta a história do primeiro grande mutante acordando na Era Nova. O poder dele é absorver o poder dos outros mutantes, incorporar aquele poder. E esse mutante vem... É, não dá pra saber se esse é o primeiro, né? Que ele transfere a consciência também, né? É, ele se fala como... É que ele transfere a consciência. Ah, mas daí já entra no tempo de explicação, né, cara? O poder dele é exato, o primeiro dele ainda é bem claro. E nisso ele vai passando de eras em eras, assim, e pra ele, como ele vai se tornando cada vez mais poderoso, ele se acha um deus, na verdade. E ele se apresenta pros outros mutantes como um deus, né? Então, devido a certos problemas que teve numa Era Passada, agora ele ressurge, né? Num ambiente ali dos mutantes nos anos 80, e o pau quebra. Ninguém sabe exatamente explicar de cabeça onde que deu a parada e como que deu a parada certinho. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo ignora. Cara, mas na verdade, esse negócio de não conseguir explicar direito é uma vantagem. É uma vantagem, porque assim, ó... Pra eles, com certeza é. Como eles avançaram, voltaram no tempo e tal, eles disseram assim, tal personagem era assim no passado e agora ele é diferente. Mas é porque eles mexeram no tempo e daí o personagem evoluiu de forma diferente. Tô olhando pra você, William Stryker. A gente é obrigado a elogiar a atuação do James McVoy e do Fassbender, porque os dois são tipo um ponto altíssimo do filme sem comparação, né, cara? Eles são o cerne de toda a história, né, cara? Cara, isso que é muito... Não sei se é chato, mas é pelo menos tempo legal pra caralho do X-Men novo, porque os dois são muito competentes como atores, saca? Tipo, e eles atuando, um cara como um telepato e outro cara com uma família destruída, vítima do nazismo e ele sendo sério e dramático, cara, tu compra tudo que eles atuam, assim. É muito massa isso, cara. É um filme de ação, animação, aventura, mas que não depende só de cenas de luta e tal pra ser legal. Tá, depende muito do tipo de como o Fassbender e o McVoy ali conseguem atuar pra, tipo, nos papéis, assim, né? Eles trazem muita profundidade pro que eles querem passar, né, pra história. E eu acho importante isso, cara, num elenco que é mais de atores jovens, né? Sim. Na verdade são os dois ali mais velhos, mais experientes e o resto da galera é toda jovem. Ao contrário... Caricato. Ao contrário do grande ponto, o foco da história, né, a mística... Não, 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 eu só... Sabe disso. E o foco que eles deram nela desde os dias do futuro passado lá pra esse, eu achei muito forçada porque é uma coisa muito, tipo, repercussão de ela ter ganhado um Oscar. Isso daí é que nem a Hal Berry no primeiro e no segundo X-Men. De Tempestade. É, que era a Tempestade, que deram um foco bem grande nela, tipo, ela falando com todo mundo. Isso é que nem o foco que dão pro Hugh Jackman no X-Men 3, que do nada, tipo, falam pra ele que ele ia ter que liderar o time e daí, tipo, ia ao mesmo foco que tô andando pra ela agora porque ela ganhou um Oscar. Cara, eu não achei. Tanto é que nesse filme ela é muito menos importante que nos outros, cara. No final do filme, meu Deus do céu. Não, não. Esse filme é muito mais distribuído a atenção. Só que todo mundo tá lá por causa dela, isso é palha. You're X-Men. O Oscar Isaac, eu achei ele com um ponto muito bom nesse filme, porque ele, ele... Porque poderia ser uma merda gigante. Nossa, total. Quando o Oscar Isaac, ele aparece, que ele fala, tipo, bem cômico, mais legal pra TV, tipo, I'm learning, sabe? Eu achei legal, assim. Pela roupa que ele usa, pela maquiagem, que é bizarra pra caralho, ele funcionou muito bem, porque, tipo, ele é aquela coisa meio alien, mas que pertence à humanidade, saca? Tipo, ele enxerga tudo de fora, mas ele ainda pertence a tudo aquilo que tá acontecendo. E eu achei, tipo, isso é um ponto muito legal do filme, como ele vai aparecendo, vai tipo, andando de boa, analisando, olhando pra todo mundo e tal. E outra coisa que eu achei legal pra caramba também é os poderes dele. O fato é que o filme, ele mostra que ele é foda, logo no começo, só que daí ele vai, tipo, uns 40, 50 minutos, assim, só recrutando um outro cara. E, tipo, em vez de ele pegar, tipo, a galera fodou, assim, daí ele vai lá e pega o cara e tem asas, assim, porque... Eu também fiquei pensando nisso, cara. A gente pega o outro e tem... Só que o cara é um anjo, tá ligado? É, tipo... Que fica meio, né, apocalipse, o cara... Ah, foda-se, tem cara muito mais toro que ele. Tu achou que a evolução do personagem apocalipse foi como tu esperava ou tu ficou meio broxado, assim? Cara, olha... Eu acho assim, ó, eu esperava mais dele no final. Sim, no final, sim, mas, assim, muita gente que eu li de crítica falou mal, é... Falou que não entendeu a motivação do cara. Pra mim, tipo, era bem explícito, assim. Eu achei palha pra caralho o Ferris ser um cara magrinho. E a maquiagem dele também é ridícula. Cara, tudo bem, não querem usar computação, tranquilo, mas, pô, não faz uma parada fantoche, tá ligado? Nossa, é muito fantoche, cara. Dá pra ver na cara dura que era mal feito, assim, saca? Sim, cara, parece que foi feito com guache, assim. É, tipo, tu vê muito que pintaram mesmo, assim. Cara, assim, ó, um dos pontos mais altos dessa nova geração do X-Men, pra mim, é o Kick Silver, cara, o Mercúrio. Ah, esse filme, esse filme, ele explora ele muito mais do que o primeiro. O filme dá um salto, assim, cara. É muito massa. É como se, por fazer um filme do Mercúrio, ele tivesse a maior habilidade do mundo. Mas pra fazer o resto do X-Men, tipo, ficou meio mediano, assim. Então, isso é um problema da direção do Singer, porque ele sabe que tem alguma coisa legal, ele vai tirar o leite dessa vaca até, não dá mais, tá ligado? Tipo, tu vai ver aquele cara, em todo o filme, vai ter alguma açãozinha que ele vai estar fazendo alguma coisa. Então, isso que é a merda do Bryan Singer, né, cara? Tipo, os filmes dele são sempre uma bagunça, mas tem uma outra coisa que acontece que tu pensa, cara, isso ficou legal pra caralho, por que que tu não é sempre assim? Por que que tu é consistente, sabe? Só dando Wolverine nesse filme, eu achei, eu tava, tipo, sem esperança nenhuma. Não, foi animal? Foi animal a cena dele? Foi animal. Porra, cara. Foi Wolverine, tipo, como a gente queria ver quando a gente foi ver o primeiro filme. Do quadrinho. E o tributo que fazem, assim, tipo, a quadrinhos interiores, eu achei, tipo... Caracterização. É, eu achei, tipo, que foi bem sincera, assim, sabe? Não, foi animal. Foi animal. Então, eu tenho esperanças pro filme do Wolverine, por mais que eu não tinha antes. Só que daí, tipo, beleza, tem esses pontos altos ali, também tem outros pontos ruins, que nem a Olivia Munn com a Psylocke. Ah, sim. Que, tipo, cara, ela é péssima pra caralho, ela lutando com fera é ridícula, assim. E o pior é que, tipo... O personagem é polio, na real, né? Tipo, tu vê, tu vê assim, ó, comparando com a Marvel lá no Guerra Civil, que tem aquela primeira cena que o Capitão América é lançado por uma janela. Tipo, é uma coisa impossível de um ser humano fazer, só que do jeito que, tipo, é feito aquele arco, fica de boa. O Bucky pulando de um prédio ao outro e caindo de boa e rolando. Impossível. Mais plausível. Mais plausível. Psylocke enfrentando fera. Ela dá um pulo, cara. Tipo, tu vê muito que só apagaram o cabo. Pegaram um cabo, assim. É, e tipo, tu vê muito que apagaram o cabo pelo arco que ela faz. É bizarro, cara. E o filme tem, tipo, muito esse mal cuidado. Isso é muito amador, né? Também tem outra parada que eu achei meio chata nesse, que a batalha, tipo, a demonstração de poderes de todo mundo foi bacana, mas a batalha final em si... Deixou desejado. Deixou desejado. Meu, demais, cara. São cenas muito curtas de cada um e tu fica, pô, eu queria ver mais disso, tá ligado? Só que não de um jeito legal. De um jeito que, pô, faltou um pouquinho, assim. É, falta uma sensibilidade ali pra equilibrar tudo acontecer. It's got a war. Isso é uma coisa que eu achei legal desse filme, que ele tenta puxar um pouco da coisa do Dias do Futuro, passado lá, que é ser violento pra caralho, assim, ser violento pra caralho. E as coisas que acontecem nesse filme são grotescas demais, cara. Tipo, a galera entra no chão e fica só o braço, assim. Cara, e é, tipo, assustador aquilo, cara. Porque se acontecesse de verdade, assim, tipo, e o filme leva assim, tá, beleza, aconteceu. Tá lá e continua de boa, assim. Cara, notas, tá. Cara, eu acho que assim, ó, que o filme, tipo, em termos de, é, os mutantes usando os poderes é um dos melhores até agora, porque mostra, tipo, todo mundo fazendo uma coisa muito bacana, inclusive o Apocalipse. Só que o foco na mística eu não gostei muito, assim, tipo, em compensação, todos os outros personagens eu achei legal pra caralho. Eu espero coisas boas do futuro, só que tira o Bryan Singer, por favor. Então a minha nota vai ser 2.7. Só pra encerrar aqui a minha review, eu digo que vale a pena assistir igual, tá? A minha nota leva em consideração, cara, que acontece uma introdução muito massa de novos personagens. Sim. Esses personagens são todos meio teen, assim, como o Homem-Aranha agora nos Vingadores. E, cara, curti pra caralho, assim, me lembrou bastante os quadrinhos, os poderes deles, porra, animal. Como filme, cara, eu acho que realmente a questão do payoff no final não foi aquilo tudo que eu esperava. Mas, cara, 3 pretzels. Ah, com, sei lá, 2.7, 3 pretzels. Recomendo assistir, né? Recomendo, com certeza. O guardião do próximo bloco, onde teremos a febre do rato. O satélite à volta do mundo, abismo de coisas medonhas, pessoas que ladram seu sono, enfeites de cores errantes. Estamos de volta com o Predson Show, aqui do meu lado está o Yuri. Palmas! Boa noite. Não teve palmas, cara. É, isso aí. Falando agora do segundo filme do programa. Sim, Febre do Rato. Ou Cheiro do... Não, Febre do Rato mesmo. Também conhecido como Red Fever. Red Fever, é, isso aí. Olha só. Oh, Leptospirose. Também. O filme de 2011, dirigido pelo Claudio Assis. É isso aí. Pois é, estrolando... Ah, esse o cara que dirigiu Amarelo Manga? Estrolado pela queridíssima Dananda Costa, também o Irandir Santos. Esse cara aí mais famosinho, né, que fez Tropa de Elite, certo? Certo. O mais famoso ainda, eu acho que é o Matheus Nastergari, aquele cara que fez o Autora Compadecida e todas as adaptações de contos de fadas nordestinos que a Globo fez até hoje. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Pois é, o filme conta a história de... Olha lá, Yuri. Ah, massa. Legal, né? Esse filme conta a história de um poeta que mora no Recife, numa comunidade ali, mais simples e tal. E conta um pouco, assim, a ideia dele de transmitir pra comunidade, criar tipo um jornal, onde ele cria esse nome mesmo, a Febre do Rato, né? Não, não, mas tem que ser... Ele é mais punk anárquico, então tem que ser... Ele não é um jornal, ele é um zine que ele tá fazendo ali. Tem diferença. Zine? É. O que é um zine, cara? É o que ele tá fazendo. Que é tipo o quê? É uma publicação independente pra punks e hardcores independentes. Trazendo a sua visão, junto com a poesia, de um jeito meio anarquista. Sempre, digamos, criticando o governo e tal, a situação. O filme vai mostrando toda a irreverência do Zizu, o personagem principal, declarando suas poesias polêmicas pra todo mundo da sua própria comunidade. e ele interagindo com a própria vida e ele sendo, tipo, a favor do Amor Livre, até que ele conhece a Eneida. Interpretada pela Nanda Costa. E aí a reviravolta acontece. E quem foi que disse que poesia não embala? Quem foi que disse que poesia não embriaga? A cinematografia, o filme é todo feito em preto e branco. O filme é todo feito em preto e branco, né? Certo. Certo. O filme é todo em preto e branco. É. O jeito que o cinematógrafo aconselhou o diretor a filmar, eu não sei como é que funciona essa relação aí, ele tenta, tipo, fazer os takes de uma forma que mostra que... Calma, só fala que a fotografia foi massa. Calma, deixa eu falar. Tipo, ele faz os takes, assim, que mostra que, tipo, as pessoas que eles estão retratando no filme são excluídas, não excluídas, assim, mas, tipo, vivem fora da sociedade, sabe? Tipo, os takes em que mostra a banheira filmada de cima e todas as relações amorosas filmadas de cima, não é pra te dar aquele grau intimista, é pra te mostrar que é alguma coisa além. Saca? Caralho, não tive essa visão. É. Mas eu achei... Assim, ó, não tô dizendo que é bom, tá? Não sei que esse foi a intenção. Então, mas eu diria que realmente ela é interessante. É o ponto alto do filme, com certeza. Esses takes contínuos filmando de cima, como se estivesse filmando, tipo, uma cidade de cima, assim, só que daí mais micro, né? Tipo, casais ou uma cama de cima, uma banheira de cima, como eles fazem várias vezes. Ficou bem interessante, eu acho que é massa porque eu achei uma filmagem meio contemporânea, meio ousada pra um filme que mostra, tipo, simplicidade, mostra pobreza e tal. Então é massa, assim. O início do filme, ele começa uma filmagem no rio e ele vai passando no Recife, tipo, embaixo das pontes, assim. É muito foda esse take, tá ligado? Eu achei massa e me lembrou a grande beleza. É um puta filme do caralho, assim, que fotografia também é um padrão alto, assim. Temos uma coisa pra falar que é muito boa nesse filme também, que é a trilha sonora feita pelo vocalista do Nação Zumbi, né? Que, tipo, ela atua pra ilustrar certos momentos felizes, também pra dar, tipo, aquele tom dramático, mas ela vai fluindo conforme a história vai indo, assim, ela vai bem de boa, sabe? E combinou perfeito, né? Porque Nação Zumbi tem toda essa pegada, tipo, né, digamos, nordestina e também alternativa, assim, né? Então, combinou perfeito com... dá pra ver que o filme realmente, assim, ele teve um carinho, ele teve uma... teve um senso de produção, né? Ah, não, dá pra sentir isso por todo mundo envolvido ali, dá pra sentir que rolou um carinha. O problema é que carinho não faz as coisas serem boas, né, cara? Por mais que o Sazon tenta te enganar, né? Tipo, aí é que começam todos os poréns. Vamos lá com as atuações, então. Vamos lá. O problema que eu senti maior do filme foi o personagem do Zizo em si. Se você teve alguma conversa com alguém que conversasse eloquentemente, usando palavras difíceis, tipo, te xingando de negúmero, você pensa, pô, esse cara é um babaca. Agora imagina tu aturar duas horas da tua vida pensando num cara que só fala em poesia. Olha, eu sou sensível como um tijolo, tá? A minha sensibilidade pra, tipo, poesia é uma bosta, assim. Mas, cara, pelo amor de Deus, tipo, xingando... Cara, o tijolo é bem sensível, sabe? Se cair daqui, vai quebrar. Ah, mas, olha, eu sou sensível como que... Pedra. Então pode ser uma pedra, então. Cara, eu não consigo, assim, ó... Eu, pra poesia, eu tenho uma impaciência do caralho. E, tipo, eu não... Sei lá, eu não entendo a pira, sabe? Tipo, o cara falando difícil pra escrever coisas mundanas, isso pra mim não é legal. E o filme inteiro retrata isso, assim, tipo, o cara descrevendo. Beleza, a sociedade é uma bosta porque todo mundo é conformista. Eu entendi que o diretor quis mostrar que o cara também é conformista porque ele tá vivendo e falando as próprias palavras pro próprio ciclo, entendeu? Sim. Tipo, no final das contas, ele criticando todo mundo, ele tá criticando o próprio estilo de vida que ele vive. E, tipo, e ao mesmo tempo que ele tenta quebrar o sexo como tabu, ele vive só o sexo do jeito que ele vive, tá ligado? Ele não consegue entender que as pessoas enxergam diferente, blá, blá, blá. Só que, cara, o problema é que ele tenta retratar isso através da poesia. Isso, pra mim, foi um grande ponto. Mas tu achou o personagem dele terrível ou a atuação mesmo? Ah, o personagem em si. O personagem é uma bosta. É, tipo, a atuação do cara foi competente pra caralho. Tipo, ele entrou no personagem ali de boa, meu. O Irandir ali mandou bem pra caramba. O problema é que o personagem, do jeito que ele é escrito, eu achei muito chato, saca? Tipo, até o personagem do Dona Costa, que ela fica como uma guria que tenta só fazer um cocky block ali, deixar o cara com um gol, assim, né? Eu achei o terrível, o personagem e a atuação, assim. Achei a atuação dela muito, meu Deus, que insonso, saca? Que bosta, assim. Ah, e é pra ser um... Agora, ele é tipo um cara que realmente, você vê que ele é esforçado, ele é um cara que ele entra no personagem, ele vai a fundo. Mas a montagem do personagem dele foi muito ruim, né? Tipo, é forçado demais, cara. Mano, por que que tem que ser tão forçado, saca? Tipo, tudo bem, o cara é toda uma pira de poesia, inconformado com a situação, beleza. O cara vai tomar um café da manhã. Mas por que que tem que ser tudo tão chato, tá ligado? Tipo, personagem muito forçado, sempre bebendo, sempre todo zoado. Com a filha aparecendo, fumando maconha. Acho que eu sou apaixonado pelo desprezo afetivo de eleito. Eu sou alegre mortalho de paixão. O argumento que eu li hoje, assim, tipo, talvez se aplique esse filme ou não, né? Que a diferença entre o pretensão e o artístico é que a pretensão te mostra na tua cara e tu não pensa, saca? Enquanto o artístico te mostra sutilmente, tu vai pensando e vai pensando e vai pensando. Esse filme, tipo, ele mostra muito essa pretensão e tu saca tudo que ele tá querendo mostrar. E, tipo, todos os temas que ele tenta aportar e tudo é na tua cara, sempre na tua cara, assim. E chega um ponto que, tipo, isso fica muito cansativo, saca? Esse filme, ele foi uma experiência muito cansativa pra mim, assim. Foi muito cansativo. Eu adoro filmes que envolvam arte, tá ligado? Eu adoro a arte do cinema, saca? Sentir as coisas, tipo, a fotografia, a música, as atuações, bem nessa forma, assim, que me faz pensar, me faz refletir. Esse filme, ele não consegue, ele não te dá espaço, não te dá tempo, saca? Ele não te dá prazer pra tu refletir sobre nada. Ele só quer enfiar a goela abaixo um conteúdo impactante. Só quer causar o tempo todo, tá ligado? É, isso que é foda, porque, tipo, o cara pensa meio que em retratar a realidade nordestina, tipo, clandestina, tudo assim. Só que, ao mesmo tempo, tipo, não tem aquela parada que o cinema é tão bom e, tipo, te trazer uma magia, saca? Tipo, te trazer coisas que você não espera nem a pau, assim. Poderia ser duro, mas tem formas bem mais sutis e lindas de fazer isso, né, cara? Então, tipo, tu pode fazer, tipo, a... Mas que a gente também, né? Não, mas tu pode... Cara, mas, tipo, há beleza no grotesco também, saca? Esse filme não consegue fazer, tipo, tanto grotesco, que no caso, as situações banais, as situações de corpo, que esse diretor, pelo que eu lendo, ele gosta de trabalhar muito com o sexo, como, tipo, algo natural ou extremo, saca? Por uma ironia do destino, ele acaba fazendo um filme que é pra quebrar tabu sobre o sexo pra uma galera que vai assistir, que já tá mais de boa com o sexo sendo tabu. Tipo, a galera que vai atrás de filme nacional desse tipo já tá mais acostumada com esse tipo de filme. Então, tipo, no final das contas, ele acabou vítima da própria... Pô, né? Sim. É, da própria armadilha. É, ele fez... É, no final das contas é isso. Ele fez um filme irrelevante, porque pro público que ele tá atingindo aquilo é de boa. É masturbação, né? É. Não tem nenhuma erotização do ato corporal em si, não tem sensualização, não tem nada. Então, o filme não acaba não acrescentando nada pra ninguém, sabe? Porque, tipo, pro público que ele tá atingindo não vai... Sabe? É... Sei lá. Ele acaba sendo... E aí? Nós fizemos esse instante da pessoa de ver, às vezes, que já é a liberal, que já é aberta das coisas. Talvez, através de uma visão de outra pessoa que também tá querendo trazer a partir do tabu, expandir um pouco do conhecimento dela com isso. Como primeiro programa aqui, a gente já tá conversando com os dois pés na carne. Desculpa, galera. Mas a galera entender que é um programa de opiniões. A gente tenta trazer informações... São opiniões bem pessoais, né? Mas acaba sendo opinião, né? Ninguém aqui é crítico, a ponto de conseguir analisar um fator social por trás e tal. Calma aí, né? Mesmo assim, esse filme ganhou vários prêmios, né? Ele é de 2011. Ele ganhou alguns prêmios nacionais. Festival do Sesc. Ganhou prêmios em... Melhor filme de um festival em São Paulo, no Ceará. E chegou até a ganhar como melhor filme no festival de Lisboa. Somos anarquistas sim, e estamos aqui, porque até a anarquia precisa de tradição! Pode... Quer começar com a nota aí, cara? Vamos começar com a nota então, cara. Pô, que legal, cara. Esse filme não foi pra mim, mas ele é muito competente, tipo, em termos de atuação. Querendo ou não, tipo, atuação do cara, foi muito boa. É, de novo, né? Tipo, ele fez o papel que ele... Tava ali na mão dele, né? Então eu vou ser obrigado a, tipo, dar um dois. Saca. Assisti esse filme sem expectativa alguma, não sabia do que se tratava. Mas foi uma experiência terrível, demorou muito pra passar. Depois, quando eu fui atrás, talvez eu procurei algumas informações e talvez você tá entendendo o que eu não entendi assistindo, também não ajudou. Então, minha nota pra esse filme é um prédio e meio. Olha só. Quando a vontade se impõe à força, tome poesia! Esse mundo abismo... Não ama maior quando o mundo não precisa de atuação! Espero encontrar vocês numa oportunidade melhor, mais amigável e descontraída. Pois é. Então, ensinamos aqui mais um pretzel show. Estivemos seguindo na próxima semana com mais um pretzel... Dois filmes? Duas pessoas? Seu dia... Não era pra ter sido tão cedo assim Não era pra ser Seu dia... Seu dia... Espero. Só te ajornar pro Bark. Seu dia viu muito por sem ao outro lado. Não era pra ter sido tão cedo. E não era pra ter sido tão bijast comigo. Seu dia... Sem mulher zrobićo. Seu dia não. Jojo, Teu viu Antásmak e que eu fui zu Nerd you being of part定! Sabe que eu era amanhã. juizando os témis tomate exterr да.